Tem toda a jogada ali com o jogador Buxíndia, chega afastando ali o jogador Ângelo, bola desviada de João Batista, vem para a pestinha da área, ele dominou, ainda pestinha, vai cruzar para João Batista, pode pintar e o gol, balançou! Gol do Galáctico, João Batista, camisante número 9, numa jogada que começou com ele no meio de campo, ele desciou de cabeça a pestinha, ele entregou para o garoto Dennis que cruzou, João Batista, vem aparecendo de cabeça, guardou lá dentro, bola vem parando aqui para Rafael Souza, já passa Marcelo, recebeu o bolão aqui do jogador, que é Rafael Souza, vai para o menino ali o Marcelo, camisa 18 das costas, levantou para 10, subiu a cabeça! Gol do Araújo, Adelso, camisa número 9, no levantamento na medida ali do Marcelo, Adelso subiu, limpo, solto e liberou a balina na frente da saga do Galácticos, e guardou lá dentro, o Delmar foi tarde, agora sim, vamos para as cobranças de pênaltis, primeira cobrança de João Batista, pelo lado do Galácticos, ele partiu, defendeu ali o goleiro, a primeira cobrança, ali o Bilo foi nela, de Sessebio não dobra ninguém! Prepara ali, Adelso! Deu uma aí embaixo dos três paus, partiu Adelso! Gol do Araújo! Adelso! Ele é quem vai para a cobrança ali, Jocicli, Autorizado ali pelo Gilson de Ongeles, para fora do gol! Bateu para fora do gol, Jocicli! A bola foi longe ali no perote do Jocicli! Vai para a cobrança ali, Marinho! Autorizado pelo Gilson, partiu Marinho! Gol do time do Araújo, Marinho dá onze de pênalti! Dênis vai para a cobrança ali, pelo lado do Galácticos! Autorizado ali pelo Gilson de Ongeles, partiu Tênis! Gol do Galácticos! Dênis, camisa onze! Se aproxima ali o jogador Marquinhos, na camisa número três! Autorizado, partiu Marquinhos! Gol do Araújo! Três a um ao placar! Gilson de Ongeles entrega a bola ali para o Juninho! Camisa meia dúzia! Autorizado! Vai para a cobrança! Ali Juninho! Olha o que ele fez! Acarrou o goleiro Bilu! É campeão Araújo da cidade de Capuí dos pênaltis! Levanta a taça ali o time do Araújo, naquele grito! É campeão, é campeão do Campeonato de Timao! Tati, parabéns aí o time do Araújo! Campeão do Campeonato de Timao! A galera faz a festa no meio de campo! Torcedores, jogadores do time do Araújo!